Eu não sei se eu estou mais feliz ou mais emocionada por vocês estarem vindo lá da terra indígena Rio das Cobras, a maior terra indígena demarcada do Paraná para o segundo festival de culturas tradicionais. Aquilo que parecia tão impossível, aconteceu e foi tão bonito, né? Sim, eu só tenho a agradecer novamente com o outro grupo, mas não perde o foco porque as cânticos, as músicas, as rezas são os mesmos do grupo principal, então a gente também tenta mostrar esse trabalho também. Para quem não está ligado, nós estamos em Curitiba, capital do Paraná, e a terra indígena Rio das Cobras fica no município de Nova Laranjeira, são 9 ou 11 aldeias? Lá são 11 aldeias. São 11 aldeias, fica quantas horas de viagem? Vai 400 quilômetros, dá 7 horas. 7 horas, 400 quilômetros, 7 horas, né? Porque as estradas têm a partir de terra e tudo mais. Como é que surgiu esse projeto, Florencio? Na verdade, assim, esse projeto já vinha de longos anos nessa terra indígena, mas ainda estava invisível, não era visibilizado. Eu já vinha fazendo essa pesquisa lá, que é uma pesquisa que eu faço no doutorado na antropologia com relação à cultura, porque eu também estava sentindo essa densidade. Eu precisava retomar essa questão da minha cultura, do meu povo, porque eles estavam se perdendo, as rezas, os cantos. Então a gente quer só ampliar mais grupos, né? Hoje nós estamos lá com 5 grupos agora, depois do Goi Kipan. Sério? Ai, estou tão feliz. 5 grupos? Cada escola agora está trabalhando no grupo cultural, né? Tudo criança e jovem. Tudo criança, tudo estudantes, né? Maravilhoso. E nós temos agora um curandeiro, que é o nosso perante, ele é o líder espiritual, né? Esse deus xamã, que é o que está lá, que faz as rezas, né? Então nós temos um momento das rezas também, que ele faz as curas, né? Com o grupo mesmo, né? Aconselha, né? Você já tem uma longa trajetória, você é o primeiro indígena a concluir um doutorado no Paraná, é isso mesmo? Sim, sim. Eu fui o primeiro indígena a concluir o mestrado, né? Em Maringá, e agora o primeiro índio a concluir o doutorado este ano, né? Esse ano eu já apresento aí a minha tese, né? Para a qualificação, né? Porque como eu trabalho tanto no mundo indígena e não indígena, eu senti a falta disso, né? E eu falava muito, né? Porque o caingangue é famoso por ser rural, né? E eu só trabalhava, né? Foi passando os anos, meus filhos foram crescendo, aí eu comecei a perceber que a cultura também estava sumindo com eles, né? Aí eu retornei para a aldeia já com esse pensamento, né? Na aldeia eu vou buscar isso, nem que eu tenho que brigar aí com as instituições prefeituras, Estado. A gente vai inserir, né? A língua e cultura indígena dentro do sistema de ensino, né? Reconhecido, né? Que nem eu comentei com o pessoal. O grupo de dança, a gente não consegue um projeto para a escola, para trabalhar isso dentro da aula de escolar. Porque a gente não consegue, o Estado não aprova. O trabalho poderia ser mais visibilizado, né? Mas isso não acontece nas aldeias, tem que partir de nós. A letra é... Esse é o refrão. É, eu estou começando a escrever muito agora, né? Falando de nós agora, né? É eu falando do meu povo, né? Da minha visão. Então eu estou começando agora a falar dos antropólogos não indígenas também, do que eles falam de nós. Então a gente está nesse processo também, né? Porque até então era só antropólogo falando de cainganga, né? É verdade. Hoje é cainganga falando de cainganga. Claro, a gente bate de frente com os antropólogos, questionamos muitas coisas, né? Mas assim, o meu orientador tem me dado um super apoio, né? Além dessa questão que eu quase existi por conta da minha doença, né? Mas aí eu levantei a cabeça e falei, não, eu vou terminar e a gente vai conseguir. Que bom ver você, é um cainganga que você às vezes fala assim, ah, eu precisava dar mais da minha cultura. Gente, Florencia sabe tanta coisa. Eu que já o conheço há algum tempo, aprendo muito com ele. Acho que eu nunca te disse isso. Muito obrigada por tudo que você já me ensinou. Eu lancei os últimos dois livros agora, A Lenda do Fogo, né? E o Ritual dos Mortos, que é bem interessante. Fiquei emocionada agora. O Ritual dos Mortos tem a participação do meu vô, né? Ai, gente, eu não tenho, tenho que comprar o livro aqui. Não, ainda tá na gráfica, não vai chegar. E uma novidade é a língua cainganga, que a gente tem agora, tô na décima aula já. Uma língua, curso de língua cainganga pela internet. Não só a língua, mas a cultura cainganga. Então essas aulas, vai ser dez aulas, vai ter... Eu tô aí pra fazer acesso livre aí no YouTube, pra quem quiser. Florencio, que honra ter você aqui no canal, ter você no Festival de Culturas Tradicionais. Obrigada por tudo que você tem nos ensinado. Sigam o trabalho desse pessoal, do Florencio, desse pessoal da Terra Indígena Rio das Cobras. E uma palhinha aqui no vídeo, da emoção que foi pra mim, pro público, nesse momento, tá podendo se aprofundar mais e mais nas ricas culturas dos povos originários do Brasil. E uma palhinha aqui no canal, tá podendo se aprofundar mais e mais nas ricas culturas dos povos originários do Brasil. E uma palhinha aqui no canal, tá podendo se aprofundar mais e mais nas ricas culturas dos povos originários do Brasil. E aí E aí